O que aconteceu com o Janderson? Janderson tem 36 anos, ele briga com a mulher e desaparece. Depois que ele brigou com a mulher aqui em São Paulo, ele sumiu. Essa angústia já dura dois meses. Parentes suspeitam que a mulher de Janderson sabe mais sobre o sumiço deste homem e pouco tem ajudado nas investigações, segundo a família do Janderson. O que chama a atenção é que a mulher contou à família que no dia do desaparecimento ela foi agredida por Janderson e depois ele sumiu. Mas os parentes não acreditam nesta versão. Segundo eles, a mulher sempre foi muito ciumenta. Inclusive já tinha feito ameaças a Janderson caso ele traísse ela. O que a família quer saber agora é onde está Janderson, o que aconteceu, por que ele desapareceu e quem está por trás deste desaparecimento. Dois meses de angústia. A vida de Elisângela virou um pesadelo desde que o irmão dela desapareceu. Eu não sei o que é comer, não sei o que é beber, eu não sei nada disso que é mais. Nem estudar. Estou tendo mente para fazer estudo online, pesquisar, não tenho mente nem para dormir mais. Janderson Oliveira, de 36 anos, é baiano e mora em Franco da Rocha, interior de São Paulo, há quase 10 anos. Duas irmãs dele também vivem na cidade. E são elas quem tem percorrido vários locais em busca de informações sobre o paradeiro dele. Já fomos em hospital, já fomos em ML, já fomos em delegacia. Nisso aí ele não está. No dia 7 de outubro, Janderson saiu da casa onde morava com a esposa e a filha de dois anos, aqui mesmo em Franco da Rocha, e nunca mais deu notícias. A princípio, a família dele não desconfiou de nada. É que o pedreiro estava afastado dos parentes, mas às vezes ligava para os familiares para dar notícias. As irmãs começaram a estranhar que algo de errado estava acontecendo, quando ele parou de responder as mensagens e também deixou de atender as ligações. Quando elas questionaram a esposa dele sobre o que estava acontecendo, ela então contou que o homem havia saído de casa há um mês. A família do pedreiro entrou em desespero e iniciou as buscas. A esposa dele, quem mais poderia ajudar com informações, é quem menos tem colaborado. E isso torna essa história ainda mais misteriosa. Elisângela acha que a mulher de Janderson fez pouco caso do desaparecimento dele. Como que eu moro com uma pessoa, com um marido, uma pessoa, e essa pessoa sai dentro de casa, o que é a minha obrigação? Avisar a família, ó, seu irmão tá saindo daqui de casa, não sei pra onde é que vai. Ela só fez isso um mês depois? Um mês depois. Ela falava pra mim, ah, se precisar da delegacia, a gente vai dar uma queixa, a gente vai procurar. E quando eu precisei dela, ela não cruzou os braços. Foi aí que minha ofrição aumentou. Como que uma pessoa some, meu Deus? Como uma poeira, uma nuvem? Como é? Como? A família conta que no dia em que Janderson foi visto pela última vez, a mulher do pedreiro ainda o teria acusado de violência doméstica. Se isso acontecia realmente de fato, por que ela não foi na delegacia abrir um B.O.? Porque a maioria não faz isso? Todas até eu faria. Aí a gente sabia onde é que ele tava, onde. Que de lá da delegacia, nós íamos saber quem tava na delegacia, certo? Aí a gente ia lá, ele ia responder se isso ou não. Mas quando o meu sobrinho chegou na casa dela, não tinha nada disso. Ela não tinha matou uma coisa nenhuma, ela dizendo que bateu nas crianças, não aconteceu nada disso. Dias depois, Elisângela recebeu um áudio da cunhada dizendo que precisava de ajuda para sustentar a filha do casal. Eu tô te pedindo uma ajuda, se você puder ir lá falar com a tua família, sabe? Me arrumar um dinheiro pra me comprar as coisas ou me arrumar mantimento, mistura, fralda, tempera aqui. Porque, meu amor, o negócio tá difícil. Me ajuda aí, Elisa, por favor, você com a sua família. Porque o negócio tá feio aqui pro meu lado, sabe? Tá difícil, mulher, tá difícil. Tá muito difícil pra mim. Quem teve o último contato com ele foi ela. Ela que deu a última palavra. Ela disse que ele carregou tudo e meu primo achou uma roupa dele lá da empresa. Tinha passarinho dele, que ele cuidava, tinha ferramenta. Janderson e a mulher estavam juntos há quatro anos. Cada um tinha filhos de outras relações. A menina de dois anos era a única que vivia com eles. Ele é brincalhão, ele é divertido. Ele não ia sumir sem dar rastro. Ele sumiu que nem um pó. Voou pelo vento e ninguém tem resposta. Não tem resposta nenhuma dela. A desconfiança de vocês é que ele não saiu por conta própria? Não. Aconteceu alguma coisa, ela não quer falar. Elisângela revela que a mulher de Janderson também era muito ciumenta e já chegou a ameaçá-lo. Eu vi ela falando e outras pessoas dentro da família viam ela falando também. Que se ele traísse ela, que ela matava ele. Entendeu? Duas vezes eu peguei. Segundo o boletim de ocorrência, Janderson nunca teve passagens pela polícia. Neste domingo, o pedreiro completa 37 anos. A cada dia, a aflição da família aumenta. Afinal, o pedreiro não quer voltar para casa e nem dar notícias ou algo pior aconteceu com ele. E cada dia é um momento de aflição. A gente não sabe quem procurar, a gente não sabe quem pedir socorro. Dia e noite eu pedindo a misericórdia de Deus, que Deus me venha uma luz. Eu pedindo a Deus. Ninguém quer perder o que é seu. Ninguém quer perder. Eu quero resposta. Eu não vou me calar. Mas eu quero resposta. Eu não vou me calar. 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 O que é isso?